E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Workers and Research Soviet Republic E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também que são demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, no último episódio, por um trisquinho, a gente não cometeu um caos aqui, a destruição no nosso país, tá? Que inclusive me deem sugestões de como você chamaria essa nossa república soviética aqui, me diga aí nos comentários, tá? A gente deu nome pras cidades, mas a gente deu nome pro país, né? De qualquer forma é o seguinte, a gente agora tá aqui no desafio de tentar fazer o aquecimento e por isso que a gente quase instaurou o caos aqui, né? Sem o aquecimento no inverno, galera, é o inverno do leste europeu, meu patrão, aqui não tem jeito, se não tem aquecimento todo mundo vai morrer E isso já aconteceu não uma ou duas vezes comigo, várias vezes, e geralmente as pessoas novatas no Workers' Network Resource erram aí, tá? E vamos lá então, o que que acontece? Eu já tava dando uma olhada aqui, assim que eu encerrei o último episódio, que a gente fez aqui o esquema da indústria de cascalho, a indústria de asfalto A gente até, o meu objetivo era tentar mostrar pra vocês como é que seria toda a construção aqui, né? Pelo mesmo início da construção civil aqui do asfaltamento de vias Mas aí, quando eu vi que tava faltando aquecimento, eu falei, meu irmão, sem chance da gente focar nisso agora, eu tenho que fazer o aquecimento com prioridade E aí eu comecei a dar uma olhada aqui pra ver principalmente a extração de carvão, tá? Pra eu conseguir extrair carvão e conseguir com esse carvão extraído, né? Fazer o aquecimento e quem sabe no futuro até mesmo já fazer produção de energia Mas aí, pensando bem, eu falei aqui, dei uma olhada e cheguei à conclusão que não vai compensar, tá? Pelo menos por enquanto não vai compensar a gente produzir carvão, mas vai compensar a gente produzir carvão assim que a gente tiver o aquecimento pronto e sem risco de vida, tá? Isso porque carvão é muito caro de importar por causa da logística Do mesmo jeito que o cascalho é muito caro de importar porque é muito volume pra pouco valor O carvão é a mesma coisa, tá? O carvão você paga muito caro pra trazer ele da fronteira até aqui, tá? O custo de frete dele é muito caro e o valor do produto é muito baixo E quando eu fui dar uma olhada pra ver onde eu poderia extrair carvão, tá? Eu tive a péssima surpresa de que não tem carvão aqui perto, mais ou menos, tá? A gente tem um carvão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nessa junção aqui, tá? Perto aqui do nosso entroncamento elétrico, vamos dizer assim E esse local aqui, ele é um local que não tá perto da nossa cidade Não compensa trazer trabalhadores lá pra cá Realmente é uma jornada muito grande, ainda mais com uma estrada sem estar asfaltada, sem uma rodovia decente Mas ela tá do lado de São Cratusburgo O que provavelmente vai fazer com que a nossa cidade de São Cratusburgo seja uma cidade mineradora, tá? Afinal das contas, então, é bem provável que a gente vai pender pra esse lado E aí, dando uma olhada aqui, né? Vamos pegar aqui a indústria de... Vamos ver esse fósseis, já dá pra ver aqui como é que é, né? Inclusive, a qualidade da mina de carvão aqui, ela não é lá das melhores, mas também nem de perto as piores, tá? Uma mina de carvão bem atendida, com bastante trabalhador, consegue produzir carvão pra sustentar uma usina elétrica E também uma central de aquecimento sem problemas Isso porque se a gente for dar uma olhada nas estatísticas, né? A gente vai observar que a produção de área máxima por trabalhador é de 4,2 toneladas de carvão, tá? Enquanto, por exemplo, pro aquecimento, a central de aquecimento grande, que é a que eu vou fazer O consumo máximo, produção máxima de carvão ali e tudo mais que ele pode ter é de 8,4 toneladas de carvão, né? Então, basicamente, dá pra sim fazer esse aquecimento e uma indústria de energia, uma usina de energia a carvão, tá? Que a gente pode colocar aqui essa usina a carvão, tem a usina a gás também Ó, interessante, talvez seja até mais interessante do que a carvão, na verdade, pro meu caso Não existiam usinas a petróleo, antigamente, tá? Vale a pena dizer, até mais barata, inclusive Só que produz menos energia A de carvão é 24 toneladas, tá? 24 toneladas de carvão Então, dá e sobra, tá? Uma mina de carvão dá e sobra pra uma usina de carvão e uma central de aquecimento Mas, como eu disse, não é só fazer isso, é muito trabalhador Cabe 220 trabalhador na mina Eu vou ter que fazer toda uma infraestrutura de saneamento básico, mercado, lazer, apartamento E tudo que a gente fez lá na nossa capital, aqui, pra sustentar esses trabalhadores Então, deixa isso de lado Vamos lá, então, fazer a nossa central de aquecimento E aonde ela vai ficar? Eu já tava dando uma olhada aqui pra ver onde ela vai ficar Eu vou colocar ela junto com o nosso complexo de refinaria, tá? Isso porque ela também vai mexer com combustíveis fósseis e emite muita poluição Aqui tá um lugar bem distante da cidade, então tá de boa E a nossa mina de carvão vai ficar aqui em cima, né? Então, fica mais fácil a logística de trazer o carvão pra cá Ao invés da gente fazer, né? Aqui na região onde provavelmente vai ser a região de indústria geral e de bens Vai ser perto da região portuária aqui, que eu já tô pensando Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer ela aqui E ela vai se encaixar perfeitamente aqui Eu só tenho que tirar, né? Na verdade O negocinho ali, o tubulão ali de esgoto que eu tô tendo ali, né? Que tem ali na frente Que aí a gente já consegue conectar sem muitos problemas, tá? Conectando essa central aqui, então A gente já consegue lidar com os problemas sem problema nenhum A gente consegue lidar com os problemas sem problema nenhum é foda, né? Mas eu também poderia colocar do lado de cá, por exemplo, também, tá? Pra meio que já planejar uma central elétrica a carvão, ok? Que apesar da gente poder usar o petróleo, né? Pra produzir energia, o carvão é melhor Porque o carvão é ruim de exportar, o petróleo não O petróleo dá muito dinheiro exportando, o carvão não Então, no final das contas, acho que vai ser interessante Eu já meio que tentar programar aqui, né? Planejar um complexo de carvão, tá? Que vai usar o carvão aí pra produção de energia e também pra aquecimento E aí, obviamente, a gente tem que fazer toda essa logística do aquecimento Que vai ser produzido aqui, né? Nessa central Que ele consegue aquecer até 10 mil Não, até 10 mil não Até 1.050 metros cúbicos de água E pegar isso aí e trazer pra cidade Fazer os boilers de aquecimento e tudo mais Não só na cidade, mas também a gente tem que aquecer até mesmo Nas refinarias, em todo canto, tá? Temperatura é um bagulho que tem pra todo lado, ok? E aí a gente tem que preocupar com isso daí Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu ver a refinaria É, a refinaria não tá falando que tem temperatura, não, né? Deixa eu ver aqui na frente, aqui nessa indústria aqui Vamos ver se aqui tem temperatura Não, pera... Tá, aqui não tá falando que tem temperatura, não Talvez seja só nas casas mesmo, então Que a gente vai ter que colocar aí nas estruturas de lazer e urbanas mesmo, né? O que facilita muito, na minha opinião Facilita demais Acho que antigamente tinha sim temperatura nas indústrias Ou posso estar enganado De qualquer forma, vai estar aqui do lado do aquecimento Se precisar, a gente já pode pegar essa central de aquecimento E conectar nas indústrias E pegar essa central de aquecimento e conectar também Na cidade de São Cretosburgo Quando a gente for fazer a nossa mina de carvão Por isso que eu quero colocar ela aqui Além de estar distante das duas cidades Tá no meio termo aqui Pra gente espalhar esse aquecimento pra todo lado Então, mãos à obra? Mãos à obra Não vou nem despausar o jogo, galera Vamos fazer essa obra aí Depois a gente vê o asfalto ali sendo feito e tudo mais, tá? Como eu disse, vou planejar todo um complexo de carvão Mas eu não vou construir ele todo Só o aquecimento Depois a gente faz energia se precisar e tudo mais Mas eu já vou deixar planejado Bora lá Então, mãos à obra Então, mãos à obra Então, mãos à obra Então, mãos à obra 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 Então, tá de boa Mãos à obra 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 Criar rotas alternativas Assim como não é o ideal, desvio Pra fazer elas, porque senão não tem como Então é muito importante a gente fazer Essa parada de uma vez Mas de qualquer forma tá aí Ainda nem encerrou aqui ainda A obra pra falar a verdade Mas já tá encerrando E é um processo lento pra caramba Demora pra caramba, quando eu falo pra vocês Que esse jogo as coisas demoram e o progresso é lento Eu não tô mentindo O negócio é realmente assim Mas pelo menos a gente conseguiu Acabar aqui com todas as necessidades de temperatura E tudo mais, o que eu vou fazer agora Bem, acabou que saiu muito barato Eu acho que antigamente era mais caro esse sistema de aquecimento Porque quando eu joguei a primeira vez Eu tinha acabado de lançar esse sistema de aquecimento E o negócio era zicadaço Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte Vou agora aqui tentar aumentar a quantidade de trabalhadores Que a gente tem aqui na região Algumas pessoas até me deram um alerta Falando pra separar espaço pros estacionamentos E tudo mais, e eu tô ligado nisso Realmente estacionamento é que depois Vai ser um problema gigantesco Porque sim, em algum momento A gente vai começar a produzir carro E a galera vai começar a ter carro Isso é ótimo Porque a gente depende menos de busão Mas mesmo assim A gente tá longe de ter um trânsito E precisar de leis de trânsito E coisa do tipo Coisa que tem aí na última atualização Que eles colocaram Mas a gente realmente tá precisando de trabalhador Então agora eu vou fazer uma pequena reforma aqui Pra aumentar a quantidade de trabalhadores na região E como é que eu vou fazer isso? Cara, eu vou mudar esses malucão aqui Tá vendo esses caras aqui que tão morando no centro? Pois é, eu vou mudar eles pro canto Já vou ajeitar essa avenida aqui Tá torta, tá? Vou botar ela no grid certinho, né? Como tá aqui de uma vez E aí botando no grid certinho A gente já vai poder planejar Esse braço aqui, né? Que a gente tá fazendo meio que um quadradinho aqui, né? De uma vez Talvez eu já vou destruir a catedral O ateísmo vai chegar na nossa cidade Porque como eu disse pra vocês A tendência é de fato A gente em algum momento Destruir a catedral Pra diminuir a fervorosidade religiosa E aumentar a lealdade Dos nossos cidadãos aqui E aí a gente vai poder fazer tudo aqui de bonitinho E já fazer alguns condomínios aqui em volta, né? A gente vai poder começar a planejar Como que a gente vai utilizar essa cidade Pra lá de baixo aqui Mas enfim Bora lá então Vamos fazer essas paradas aí Vamos ver como é que vai ficar Porque sem trabalhador Sem progresso, cara E agora que a gente tem de tudo aqui, né? Inclusive aquecimento Hã encanada Esgoto e tudo mais É só expandir mesmo, tá? Não precisa de muita coisa Bora lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto